São Pedro, amém Jesus, com grande amor e carinho. Também deves Deus amar e pedir para te guiar sempre ao bom caminho. Tens expressão de ser bom, com o teu olhar delicado. Ama sempre o teu próximo, para seres também amado. Também gostaste, ó Pedro, que te fizeste este poema. Eu fiz com carinho o árduo que vale a pena. Permita a Deus, quando casares, que sejas muito feliz. Deus abençoe o teu lar e te dê um lindo petiche. Ama sempre o teu pai e a tua mãe. E se nunca te arrependas, eles são a alegria do teu lar. Profumo de duas prendas. Profumo de um cravo e também de uma rosa. Lindas prendas eles são. Quando eles forem veguinhos, dá-lhe muitos carinhos e muita atenção. Porque, ao chegar a velhice, chega também a saudade. De quando os nossos filhos eram pequenos e não os tinham tanta amizade. Os criamos com muito carinho e com muitos sacrifícios. Abençoa sempre os teus pais. Não lhe faltes com amor e com muita proteção. Que teus pais sempre bem trates. Para Deus habitar dentro do teu coração. Amém. Para ti, Pedro, da tua avó, Maria do Carmo, que te ama muito. Que te deseja muitas felicidades. Que sejas muito feliz. E que tenhas muita saúde. Amém. Um beijinho da tua avó, Maria do Carmo. Em 2014, o ano que a tua avó gravou este poema que te fez. Beijinhos. Um beijinho da tua avó, Maria do Carmo. Um beijinho da tua avó, Maria do Carmo. Um beijinho da tua avó, Maria do Carmo. O coema, ao missionário. Missionário de todo o mundo, e descumprir a vossa missão. Até quando Deus mandar? Meu Deus, te peço com devoção. Tenda-nos com paixão. Não nos deixes perder, para que o maligno não nos possa vencer. Mas sinto-o, ó meu bom Pai Que quando nós damos um ai Logo chamamos por ti E assim logo nos vens socorrer Amém Quando eu tinha 20 anos São João assim me disse Oh Maria, tem cuidado Gosa bem a meninice Olhei para São João Serena logo a rir E logo o convidei Para me divertir São João Como gostas das marchinhas E do manjerico E também do namorico Das lindas tripeirinhas O casamento Que esse ramo de flores Que levas na tua mão Ao altar da Eucaristia Deus te dê a sua benção Oh Sana nas alturas Eu os peço ao meu Senhor Arramai sobre estes noivos Muita saúde e muito amor Foram unidos por Deus Nada nos vai separar Que sempre vivem com alegria E com muito amor Para dar Felicidades para todos os casamentos Que haja muito amor Muita paz Muita compreensão Para que eles durem E vivam os seus lares Com alegria E tudo bom E tudo bom No seu coração Passaste por mim na rua Que podes ama Quem deves amar Pois eu não te quero mal Só o bem eu te desejo Recebo um eterno abraço Junto a ele Um grande beijo Agora ficas sozinho Já não tens o meu carinho Já não tens o meu carinho Enfim Tudo acabou O destino Assim O preparou Que me dera Que o mundo fosse como uma flor Poema sobre a paz Ai que me dera Que o mundo fosse como uma flor Profumada com carinho Com muita paz e amor Infelizmente isso não acontece Porque o homem isso não quer A missão do dinheiro Provoca guerras quando quer Assim sofre o inocente Que não tem culpa de nada Passa fome e passa frio Até a guerra ser acabada Oh meu Deus Que bom seria Eu ter o grande poder De acabar com o sofrimento Para não ver ninguém a sofrer Não haveria cadeias Nem doentes nos hospitais Seriam todos felizes Com uma alegria que não acabava mais Para isso ser preciso Para isso era preciso Que houvesse mais bons corações Não fazer mal a ninguém E a todos dar as mãos Oh meu Deus Tu és amor E também és piedade Eu sei que estás muito ofendido Eu sei que estás muito ofendido Mas não tens Mas tens por nós Caridade Oh que palavra tão linda Que a palavra paz Pois é a irmã da natureza Que tanta alegria Nos traz Vou pedir perdão a Deus Sim pelos pecados meus E chorei E chorei não mais pecar Chorei sobre a cruz Rezei Rezei a Jesus E depois Pus-me a chorar Chorei tanto 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 Que lágrimas de pranto Paraí fiquei esquecida Até de mim Senti pena De me sentir Madalena Madalena Arrependida Oh meu Deus Oh meu Senhor Perdoai os meus pecados E valei-me nesta hora Que eu já estou arrependida De ter sido nesta vida Uma grande pecadora Meu Deus Põe o teu olhar Ao mundo que tu criastes Que vivem em sofrimento Não deixes que as armas matem Aqueles que não têm culpa E vivem com tanto tormento Oração Maria Carmen Porres Maria é o teu lindo nome Diz ele para ela Ai que meu gosto dele Maria Fiquei preso aos teus olhos Para toda a vida Naquele dia Com todas aquelas chaves Fichaste o meu coração Pedite amor Maria Tu não disseste que não Maria A tua ternura Ai me fez uma surpresa Vieste ter comigo Minha alma a ti ficou presa Eu sempre gostei de ti Ai por nada te deixaria Gostava de voar contigo Para o céu Algum dia Juntinhos que bom seria Ai eu contigo Ai eu contigo viverei No paraíso celeste Eternamente a te ver Nascesse na santidade Ai Maria Como é bom Que bom que era Eu nascer como tu Mas do teu amor Estou à espera Todos os passos que o dei Ai foram à tua procura Para pôr as mãos Do teu manto Cheio de amor E com dura E com dura Estás a chegar ao fim Ai desta vida terrena Não te quero ofender Minha mãe e mãe Jesus Esta tua filha tem pena Quando passas no andor Da Virgem Santa Maria O sino da minha aldeia Toca a linda melodia Toca, toca, sino, toca No dia em que eu me casar Eu quero te agradecer Por tão bem sabes tocar Toca bem o fadinho Que eu toco o tambor Porque hoje vai casar A filha do regidor Mata o porco e o cabrito Para a boda preparar E assim ali na noiva A igreja vai casar Sou filha do regidor Na minha aldeia me casei Na linda capelinha Me ajudei, casei e cantei E assim se dança a vira E também o malhão Até o padre Da freguesia Dança na roda Como se há cristão Poema de Maria Carla Criança Criança amada A criança é como uma flor Que aos poucos vai abrindo Assim ela vai crescendo E para nós vai sorrindo Sorrir com alegria Sorrir com tornura Quando nos dá um beijinho Ai mas que grande doçura Toda a criança Que está no mundo Por Deus seja abençoada Para que um dia Já adulta Todo o próximo Por todo o próximo Seja bem tratada Para ser bem tratada também A criança É pura e bela Toda ela é inocência Ela precisa Dos adultos Muito amor Educação E paciência Criança Hoje as crianças Amanhã vai ser mulher Mãe Esposa e avó Até quando Deus quiser Jesus também Foi criança Neste mundo Ele habitou Veio cá Para o meu salvador Para nos salvar Por muitos martírios Passou E para nos dar A conhecer A doutrina Que nos ensinou Como és linda Oh criança És linda Como uma flor Quando choras Estás a pedir Para te darem Muito amor Como és linda Oh criança És linda Como uma flor Quando choras Estás a pedir Para te darem Muito amor Também podes Estás a pedir Para te darem O bebrão Que te mudem A fraldinha E que te deem E que te deem A mão Eu aceito O teu pedido Te dou a minha Bondade Te dou a minha Bondade Também Te dou o meu Carinho E te vou levar A passear Jesus deixou escrito Deixai vir Em minhas Criancinhas Porque elas São inocentes E são muito Queridinhas A criança Brinca 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 Com o seu Brinquedo Também Com ela Devemos Brincarem E nunca Lhe ter medo A criança Chama pelo pai E também Pela mãe Quando começa A andar Que gracinha Ela tem Os seus dedos Os seus delicados pés A criança Põe no chão Quando não se equilibra Sempre Nos pede A mão Como as lindas A criança Põe no chão Carmo Maria Maria é o teu lindo nome Diz ele para ela Ai como eu gosto dele Maria Fiquei preso Aos teus olhos Para toda a vida Naquele dia Com todas aquelas chaves Fichaste O meu coração Pedir-te amor Maria Tu não disseste Que não Maria A tua ternura Ai me fez Uma surpresa Fizeste Vieste ter comigo Minha alma A ti ficou presa Eu sempre gostei De ti Ai por nada Te deixaria Gostava de voar contigo Para o céu Algum dia Juntinhos Que bom seria Ai eu contigo Vivere No paraíso celeste Eternamente A te vere Nasces-te na santidade Ai Maria Como é bom E que bom que era Eu nascer como tu Mas do teu amor Estou à espera Todos os passos Que o dei Ai foram À tua procura Para pôr as mãos Do teu manto Cheio de amor E com dura E com dura Estás a chegar ao fim Ai desta vida Talena Não te quero ofender Minha mãe E mãe Jesus Esta tua filha Tem pena Quando passas No andor Da Virgem Santa Maria O sino da minha aldeia Toca a linda melodia Toca, toca Sino, toca No dia Em que eu me casar Eu quero te agradecer Por tão bem Saberes tocar Toca bem o fadinho Que eu toco o tambor Porque hoje vai casar A filha do regidor Mata o porco O cabrito Para a boda preparar E assim a linda noiva A igreja vai casar Sou filha do regidor Na minha aldeia Me casei Na linda capelinha Me ajudei Rezei E cantei E assim Se dança a ouvira E também o malhão Até o padre Da freguesia Dança na roda Como sacro cristão Poema Maria Carla Para a minha mãe Não choro Não deito lágrimas Pela minha mãe querida Tenho a força da vida A minha mãe querida Vive com Deus Ela está bem Viva no reino eterno Junto a Deus Nosso Senhor Cumpriu a sua missão Na terra Com respeito E muito amor Fiquei sem a minha mãe Com dez anos de idade Nunca mais tive carinhos Passei muita dificuldade E percorri muitos caminhos Chorei Chorei Quando partiu Fiquei pequenina Sem ela Sem ela E deixou-me Foi para Jesus Lá do céu Mãe 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 Como era tão bom E neste mundo Saber Como é para além da vida Onde tu estás a viver Espera por mim Mãe querida Um dia no céu Amém Os sofrimentos Do Senhor Levantaram os caídos E os mortos Da vida Aquelas mãos Que abençoaram E perdoaram A quem se sentia culpado Sob o peso Do seu pecado E os pés As chagas dos pés Aqueles pés Que iam ao encontro De todos Sem excluir Ninguém Sem excluir Nenhum Aqueles pés Que transpuseram A fronteira Da porta Da casa Dos pecadores Para se Habituar Com eles Se sentar Com eles À mesa Para eles Fazer sentir A proximidade Do dom Do perdão De Deus Aqueles pés Que entraram Na casa Das famílias Concretamente Da família De Betânia Para ali Repousarem E levarem Também O dom Da presença E da palavra Do Senhor Do conforto E do ânimo Para a vida Familiar E do seu lado Aberto Símbolo Do seu coração Do qual Jorra Como um candal O sangue E a água Símbolo Do amor Que no seu espírito De amor Jorra Como um candal Que atravessa Gerações E até Nós Isto É a misericórdia De Deus Visível E transvisível Nas mãos E nos pés Do coração De Jesus Ave bondosa Ave bondosa Tens perfume De uma rosa Jesus Está contigo O texto Te rezamos Com alegria Te cantamos Por o teu amor Eu me indigo Santa Maria Venho Ao meu encontro Santa Mãe Tu és Mãe De todos nós Com fé Te imploramos Nunca nos deixes Só Com a tua ajuda Nós contamos Aleluia Aleluia Bendita-se Suas voz Ó Maria Tu és cheia De graças Quando no ano Do outro Tu passas Te estendemos Nossa mão E te pedimos A proteção Porque tu És Nossa Mãe E nos queres Tanto bem Nos livros De todo o mal Ó meu Deus Minha Nossa Senhora Apareceste-se Em Portugal Obrigada Minha Mãe Proteja-nos Do todo o mal E caminha-nos Sempre Para os caminhos Que agradam Nosso Senhor Amém Meu amor Estás dormindo No teu leito Descansado Quando tu fostes Deitar Estavas muito Cansado Acendia-te Uma luz Para o teu rosto Apreciar E tão grande A tentação A tua boca Beijar Gostaste-se Tanto de mim Quando para mim Olhastes Se viste sempre Os meus passos E nunca mais Me deixastes Meu amor Tu podes crer Que também Eu que fui perdida Também por ti Estou perdida Perdida no teu amor Que me abraça Com fervor Os abraços E os beijos Dados no nosso leito São de ternura E amor Apertados Contra o peito Para ser lindo O nosso lar E podes chegar O petiz Vai ter a mãe Linda E o papá Luiz Amazinhos Preparai-vos Para receber o netinho Quando ele for a casa Deixa tudo Enzelinho Não interessa Não importa Tudo quanto ele vos faz O que interessa O que conta A alegria Que eles vos traz Que eles vos traz Sem ver Seu adeus A despedida Sem só partir Ou morrer E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E vivemos Mais nada Se é que mais nada Viver Se vamos ser madrugada Somos noite Sem saber E o lenço E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E lá ficam no cais Glutuando o rei A barba de nós E nós Com as mãos Cheias de frio E o lenço E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver Um barco A fugir de nós Sem nós A fugirmos também E o eco Da nossa voz Soar nada E a ninguém E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver E o lenço A dizer adeus Por mim Que eu não sei dizer Esta saudade Dos céus Esta ausência De viver